Pessoal do Youtube, eu vim aqui pra falar sobre a escola É, quem gosta de escola, não gosta desse vídeo É simples assim Bom, a escola é muito diferente Tipo, poxa, tem gente que gosta da escola porque Ai, eu vou ficar lá com meus amigos Eu também gosto da escola, sim Mas, poxa, tinha que ter aula de história Peraí, tinha? Pô, já passou por que eu preciso aprender? Ué, não, eu não tô querendo que não tenha Se vocês tão pensando assim Mas eu queria que fosse melhor Tipo, eu vou resumir a história inteira de Pedro Álvares Cabral aqui Pedro Álvares Cabral era um mané que achou que o Brasil e a Índia Confundiu todo mundo E aí ficou roubando as coisas daqui Usando os índios de escravo Um monte de negro também, de escravo Que ninguém pode negar, né? E daí ele foi embora porque todo mundo deu pé na bunda dele E chutou ele pra fora do Brasil E agora a gente tem essa república que tem hoje História Matemática Eu até gosto de matemática porque Pô, não é tão difícil Um vezes um Quatro Pô, quem fala isso é muito bom Não Não Bom Esse daqui é também meu primeiro vídeo Mentira Mentira É o meu primeiro vídeo Que eu posto de verdade nesse canal Porque agora eu sei usar o canal 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 Entendeu? É assim na minha boca Bom E a outra matéria é literatura Poxa, literatura Eu sei fazer até um truque de mágica com literatura Olha só Presta atenção nisso Tá vendo? Olha o nome As Aventuras do Capitão Sardinha Pô, quem aqui gosta de Sardinha? Vocês podem gostar mais de uma tonelha aí Quem aqui gosta de Sardinha? Meu Deus Pô, eu vou fazer uma mágica também Olhem a primeira folha Assim Pera aí Deixa eu abrir Tá vendo? A palavra é toda escritinha aqui Não tá? Agora eu viro ele E abro É, você já viu que o primeiro livro Já acabou a graça da mágica Que droga E também tem ciências portuguesas Deu erro Hein? É Às vezes isso acontece, né? Bom, vamos deixar Bom Minha gente O meu pé tá escorrendo aqui Pronto Minha gente É Olha Se vocês gostam de escola Eu sei que vocês não gostaram desse vídeo Porque eu falei Mavacas Da escola Bom Até mais Quem gostou Gosta aqui Quem não gostou Não gosta E quem não gostou Aqui Não Eu não ligo Então Até mais Por que o botão Por que que o vídeo não parou Tá Que botão Aqui Tchau Tchau Tchau